Munique é a capital do estado da Baviera na Alemanha, com uma população de 1 milhão e 472 mil habitantes, é a terra da maior Oktoberfest do mundo. Edificações de estilos arquitetônicos misturam-se na cidade, do barroco ao gótico, do neoclássico ao pós-moderno. Fundada em 1158, Munique se tornou capital da Baviera no século XVI. Famosa por suas cervejarias, jardins e óperas, é também sede da BMW, tendo até um museu da BMW. Você pode perguntar como alguém pode surfar num rio? Pois isso é possível em meio a uma forte correnteza de rio no centro da cidade de Munique, no Jardim Inglês. Na Marienplatz está o lugar de destaque da cidade, a prefeitura. Imaginem uma caixinha de música em tamanho gigante. É mais ou menos isso que centenas de turistas param para admirar diariamente na Marienplatz. Quando os 43 sinos tocam na torre da prefeitura, personagens em tamanho real se movem e encenam dois acontecimentos da história. Um casamento real e um duelo de cavaleiros. Acontecido em 1568, é uma dança tradicional que teve origem na época de uma das mais mortais epidemias da peste negra em Munique. Os sinos da torre da prefeitura tocam diariamente às 11 horas e ao meio-dia. Em Munique, de 16 de setembro a 3 de outubro, realiza-se a festa popular chamada Oktoberfest. A festa, que conta com 17 grandes tendas, das cervejarias de Munique, segue uma tradição que se iniciou em 1810. A entrada da festa é franca. Apenas se paga pelo que for consumir. Bebidas, comidas, compras de souvenirs da festa, parque de diversão, etc. Além das grandes tendas, há 21 pequenas tendas, quiosques, com comida típica, bebidas e doces típicos. Seca em vida. Mas e vamos no контmalhe e doces típico. Seca 20, seguitas são termos eucatações chamada de lisão. Teachers em social. Seca 2. Escola, entrega de debate sobre as pessoas que seleccionam na 거야. Mas e nunca genial e pra todo o atribuição, isso pode ser波oso? Seca 21,00 meses Espera, a sua casa que ainda amanhã fica mais donna. . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?